Vivi povo e multidão No meu peito e ouvi braços a gritar E depois vivi o tempo em que o tempo não chegava Para se dizer do tanto que há tanto tempo se calava Vivi explosões de alegria, fiz mandarim a cantar Cantei noite, cantei dia, canções de meu inventar E cantarei, e cantarei, a chuva, o sol, o vento, o mar Se are em movimento, ondulante, sem parar Cantarei, e cantarei, a chuva, o sol, o vento, o mar Se are em movimento, ondulante, sem parar Hoje restam-me este braço de guitarra portuguesa Que nunca perde o seu espaço e a sua beleza Hoje restam-me os abraços nesta pátria viajada Dos que amaram, mesmo lá longe, a tantos dias de jornada Dos que fazem Portugal no trabalho dia-a-dia E me dão alma e razão nesta profia Por isso invento o caminho Mais cantigas viajantes E sinto música nos dedos Com a mesma força de antes Cantarei, e cantarei, a chuva, o sol, o vento, o mar Se are em movimento, ondulante, sem parar Cantarei, e cantarei, a chuva, o sol, o vento, o mar Se are em movimento...